Se liga pessoal na joia que chegou aqui hoje na Gustavo Brasil, um Chevette DL 1993. Se não me falha a memória, é o último ano de fabricação da versão DL, quando a Chevrolet já preparava para o lançamento do Corsa, e logo na sequência ela abandonou as versões mais trabalhadas da linha e lançou o modelo Júnior, que seria uma espécie de pé de boi do Chevette para concorrer com o recém-lançado Fusca e também com o Mille. Bom, mas vamos ao que interessa. Aqui não é a versão Júnior, é a versão DL, de luxo, do sedã de tração traseira da Chevrolet. E esse pessoal, com grande parte da pintura original de fábrica, tá? A gente olhou aqui, parece ter apenas um único retoque em um paralama, mas não tem indícios de batidas. É um carro virgem, um carro com procedência, histórico de poucos donos, e está revisado, andando bem. Veio para Belo Horizonte pegando estrada e, olha aí, pneusada Firestone, nova, e com o seu interior preservado, autenticando aí a sua quilometragem. As ruações são originais, ele tem um desgaste aqui, que pode ser reparado, mas faz parte aí do conjunto do automóvel, marcando aqui 15 mil quilômetros, que são 115, né? E o painel não possui trincas, as ruações estão em muito bom estado, ele possui aqui uma cópia do manual do proprietário. Esse carro já de fábrica na versão 5 velocidades. O sobressalente é de fábrica, a mecânica é a 1.6, a gasolina, e o carro tem essa apresentação que vocês estão vendo aí. Pintura em muito bom estado, possui algumas marcas de viagens, que são mais visíveis em tonalidades mais escuras, como é o caso desse verde. Muito bonito, por sinal. E, obviamente, com documentação em dia. Preserva aí os selinhos. E esse carro, pessoal, pega a placa preta já em 2023, certo? Então, com um pouquinho aí de paciência, o próximo dono já pode colocar a placa de coleção nesse belo Chevette DL de 1993. Carro em Belo Horizonte, como eu disse, documentação em dia, bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br Ou me chame aqui prontamente, que eu mando todo o conteúdo. É isso aí, meus amigos. Todos os vidros são originais GM, inclusive o para-brisa, bem como os faróis e os piscas, que são originais GM na cor cristal. Bateria de fotos do gustavobrasil.com.br E eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas. É isso aí. Um abraço a vocês. Até o próximo anúncio. E eu agradeço a audiência. Valeu! E aí E aí E aí